Lançada em Brasília a campanha Somos Todos Juízes, o repórter Douglas Pinto vai falar sobre os objetivos dessa campanha, Douglas. Então, Soares, eu estou aqui com o presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Maranhão, que vai nos explicar melhor como é que essa campanha pretende atingir esse grande objetivo, que é exatamente mostrar para a sociedade qual é a grande função do juiz, por que ele tem que tomar as decisões de acordo com a lei e tem que se praticar a justiça. Bom dia. Sem dúvida, essa campanha visa demonstrar para a sociedade o quanto é difícil decidir. O juiz faz a decisão, a sua profissão. Diariamente o juiz, no seu gabinete, precisa decidir decisões que agradam e desagradam as pessoas, a sociedade. E o que a gente quer chamar a atenção é que todas as pessoas, todos nós, em determinado momento da nossa vida, também somos obrigados a decidir. O cidadão, ao escolher a profissão que ele vai seguir, ele toma uma decisão. Mesmo o meliante, quando escolhe seguir o caminho do crime, ele toma uma decisão. Toda e qualquer decisão é difícil. E nós, juízes, temos a tarefa, a função, a profissão de decidir a vida dos outros. Uma decisão equivocada, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito institucional, tem consequências. Por isso é necessário valorizar o magistrado, valorizar a profissão de quem efetivamente decide. As nossas decisões têm consequências. E essas consequências, por exemplo, surgem também ameaças para os juízes, a sociedade também muitas vezes não compreende aquela decisão e começa a julgá-lo também. Exatamente. Nós, enquanto agentes políticos, nós somos julgados pela sociedade. As nossas decisões, elas têm repercussões. E essas repercussões nem sempre agradam. O poder judiciário é como se chama, ele é contra-majoritário. Ele não decide para agradar A, B, C ou D. Ele decide de acordo com os fatos e com a lei. E é importante que a sociedade também tenha a compreensão de que a tarefa de aplicar a lei não é apenas do juiz. Quando nós cumprimos as leis, quando nós, por exemplo, evitamos a fila dupla na frente da escola, ou quando nós tomamos as medidas corretas, pagamos os nossos impostos, nós estamos cumprindo a lei. Nós estamos tomando a decisão de cumprir a lei. Então, a tarefa de cumprir a lei, a tarefa de fazer cumprir a lei, não é só do judiciário. É também do judiciário. O judiciário tem essa tarefa como profissão. Mas é de cada cidadão no seu dia a dia. A maior dificuldade hoje dos magistrados é realmente na esfera criminal. Quer dizer, existem muitos mandados, por exemplo, para serem cumpridos, não tem vaga para todo mundo no sistema carcerário. E aí o juiz, ele fica diante de uma decisão difícil de tomar. Sem dúvida. O juiz criminal hoje, ele é o mais pressionado. Porque ele tem que tomar decisões que são decisões que impactam a vida do cidadão. Decidir se aquele cidadão deve ficar solto ou se aquele cidadão deve ficar preso, é sempre uma decisão difícil. Nenhum magistrado de sã consciência, ele gostaria de que não ocorresse o crime. Mas uma vez ocorrendo o crime, ele tem que tomar as decisões. E essa decisão, muitas das vezes, são decisões hernésticas. Decisões que precisam, que necessitam ser cumpridas. E aí a gente esbarra, às vezes, na superlotação carcerária. Infelizmente, esse é um problema crônico no país e que precisa ser enfrentado. Precisa ser enfrentado não apenas no que diz respeito ao aumento de vagas, mas também no reestabelecimento daquele cidadão, daquela pessoa que foi condenada à sociedade. Nós precisamos ter um processo de recuperação daquele indivíduo. Porque senão, é uma roda viva. Agora mesmo a gente está vivendo uma situação que são, essa violência de ataques a ônibus, que a gente sabe que muitos são menores que estão envolvidos. Quer dizer, como eles mandam um passageiro descer e tocam apenas fogo no ônibus, quer dizer, não teve uma tentativa de homicídio, fica difícil até o juiz mandar apreender o menor quais são as medidas que podem ser tomadas nesse caso. Porque a sociedade faz uma cobrança. É um indivíduo que não pode ficar solto por aí. É, na verdade, nós vivemos um grande paradoxo. É claro que a preocupação com a infância e com a adolescência deve ser prioridade número um. Não apenas do poder judiciário, mas de toda a sociedade. Porque quando nós não tomamos as decisões corretas, quando a sociedade não toma a decisão correta, daí somos todos juízes, efetivamente nós corremos o risco de perder essas crianças, esses adolescentes para o tráfico, que os utilizam da forma como estão utilizando agora. Ou seja, tocando, ameaçando a sociedade. Evidentemente que o juiz vive um grande drama ao decidir sobre a vida daquele adolescente. Por quê? Porque ao tomar uma decisão, ele sabe que, inclusive pela pouca idade, aquilo vai impactar para o resto da vida. É realmente um grande drama.